A Costa Ocidental está ainda pela Ilha da Madeira, pela cidade do Funchal. E aqui viemos estar à conversa com uma pessoa que tem todo o seu interesse centrado na música e que o faz de forma extremamente profissional e também extremamente interessante. Vamos estar então à conversa com o Nuno Nicolau. Nuno, vais-me contar como é que foi? Como é que tu entraste na vida da música? Ainda em criança, já depois de adulto? Eu já entrei na vida da música já um pouco tarde, eu entrei por volta dos 14 anos, tudo por motivação do meu pai. Mas já na minha família, os meus irmãos já aprenderam música, já desde novos. Só que eu percorri o sentido inverso. Eu comecei não com aquela escolástica musical, de ensino musical propriamente, com o seu fã, joitinha no dia musical, mas comecei por aprender com um professor particular onde tive aulas de piano e aulas de órgão também. E comecei o meu percurso por aí. E o meu percurso começou principalmente também pela escola informal, que era a escola dos ensinos, o ensino musical dado nos hotéis. O meu primeiro local, onde comecei a fazer as minhas primeiras apresentações públicas, foram nos hotéis já com 17 anos, tinha eu, em 1987. Comecei a tocar num hotel que havia lá na minha zona, aliás em dois hotéis, e começou tudo por aí, começou toda a minha prática musical, começou já nessa escola. Pois, posteriormente, mais tarde, quando ingressei no ensino secundário, é que vim para o Funchal estudar e é que aí comecei a estudar música propriamente a sério no Conservatório de Música da Madeira. E o que é que fez de ti este exímio pianista que tu eres? Foi só muito trabalho e muita dedicação ou foi também aquilo que aprendeste? Mas foi, sobretudo, treinar muito, trabalhar muito? Logicamente, sim. Eu, para já, não sou. Pronto, eu toco dentro de uns limites que eu tenho. Logicamente, se eu estivesse estudado e se tivesse uma prática musical fora da região autónoma da Madeira, ou mesmo no continente português, ou mesmo no estrangeiro, considero que poderia estar ainda a alguns níveis mais acima disso. Mas é preciso muito trabalho, muita persistência. Fazer o trabalho de músico profissional é um trabalho que exige muita dedicação, muita concentração, é preciso também ter uma boa orgânica de si própria para organizar o dia-a-dia, para estudar, para ter tempo para estudar, ter tempo para preparar também novo repertório, que às vezes o facto de tocar no mesmo sítio e no mesmo lugar sempre é necessário mudar o repertório e para isso é preciso haver um trabalho continuado do músico juntamente com o grupo que vai tocar. Eu geralmente quando vou aos hotéis, eu toco em duo, toco com uma cantora chamada Vânia Bangaine e faço também paralelamente o trabalho de pianista solo em alguns hotéis como pianista de piano bar. Esse também, esse tipo de trabalho no piano bar, é um trabalho que já havia aqui na Madeira para os músicos, já nos anos 70, 50, 60, 70, isso foi uma prática que infelizmente acabaram. As novas tecnologias considero que baniram um pouco esse tipo de prática musical. E para atingir essa prática musical é necessária muita dedicação, como em qualquer área, mas revejo a música como sendo uma prática continuada musical. Quando interrompemos o percurso musical e estamos muito tempo sem desenvolvê-lo, sem contextualizá-lo à prática que queremos desenvolver, acabamos por perder certas apetências que depois para virem novamente é necessário muito trabalho. E hoje em dia, profissionalmente, a tua vida é só música. Dás aulas? Eu também dou aulas. Eu sou professor neste momento do primeiro ciclo do ensino básico, mas sempre ao longo de, portanto, eu tenho neste momento, eu leciono uns 17 anos, ao longo de 17 anos para cá, eu sempre fiz este paralelo que era ensino música. Portanto, fazia música semiprofissionalmente e também, também vou dizer que professor semiprofissionalmente, porque eu sempre dispendi o mesmo tempo de, portanto, de assistência para a minha prática musical e para a minha prática pedagógica, essa também fui sempre com ajudada, foram sempre duas elas de ligação que tiveram juntos. Eu considero que um docente que seja docente e que tenha uma prática musical, as duas práticas juntam-se e fundindo-se é muito bom para os alunos, que os alunos acabam por ver o professor também como um exemplo, como músico. O facto, às vezes, do professor aparecer num programa televisivo também já é um factor de motivação para os próprios alunos terem uma referência àquilo é uma professor que está ali a tocar, ele dá-me aulas, ele toca comigo, ele ensina músicas atuais, conhece-se um repertório que vai desde o clássico, ou jazz, ou ligeiro, e isso é uma mescla muito interessante que aliada às duas coisas aparecem coisas muito interessantes e aparecem, conheço grupos hoje em dia, alunos que foram meus alunos anos atrás, que hoje em dia têm os seus cursos superiores de música, foram para o continente de estudar, mas tiveram uma prática letiva que o motiveia-os porquê? Porque o aliava também essas estas aprendizagens informais que o tenho nos hotéis com a prática também formal da escola, com o ensino genérico, e isso aparecem e desenvolvem-se mecanismos interessantes de motivação, acima de tudo de motivação e de aprendizagem para os alunos e para o próprio professor, que eu até reconheço, que aprendo muito com os alunos, há muitos alunos, eu hoje em dia domino alguns instrumentos, tecnicamente, mas tive algumas aprendizagens também com alunos meus e também com outros músicos que tocaram comigo em muitos espaços. Eu sei tocar guitarra quando tinha que aprender, antes de aparecer as novas tecnologias e a nova informação, a internet, era complicado às vezes arranjarmos métodos para direcionarmos um ensino vocacional de um instrumento. Atualmente, com a internet, já revejo-me também, e estou gratificante também, que melhorei muito também, quando comecei a pesquisar, comecei a ratificar algumas coisas que fazia mal, comecei a melhorar em alguns aspectos, depois aqueles melhoramentos que eu fazia, também orientava os alunos para esse processo e isso é interessante, haver a junção das duas coisas, o ensino e a prática musical, isso são dos eles que, quando estão juntos, obtemos resultados muito mediáticos através dos nossos objetivos que temos para concretizar. E essa tese, é sobre o quê? Portanto, eu vou fazer uma tese sobre, aliás, estou a fazer, estou a concluí-la, sobre composição musical em contexto de banda pop-rock, isto é, os alunos, atualmente nas escolas, as escolas da região autónoma da Madeira, há muito agora, está muito, não digo na moda, mas está contextualizado um ensino musical que vai direcionado também para os gostos dos alunos, só que os alunos tocam muitas vezes os ditos covers, as músicas covers e ficam por ali, não desenvolvem a sua prática através da criatividade, da criação musical. E então, esta tese que eu escrevi, que vou apresentá-la, baseia-se essencialmente quais são os factores de motivação que poderão contribuir para que os alunos, portanto, passem a desenvolver a composição musical em contexto de banda pop-rock. E então, o que é que eu fiz? Articulei também um pouco da literatura portuguesa, dei aos alunos poemas, essencialmente de Fernando Pessoa, e eles adaptaram os poemas criando uma moldia e criando uma base harmónica e rítmica e saíram coisas interessantes, temas interessantes, musicais originais, que apesar de ser uma letra que foi retirada de um escritor, existem tantos grupos portugueses que adaptam músicas de escritores importantes e de poetas, também há música, isto é, criam a moldia, criam uma base harmónica e rítmica e colocam a letra, uma letra de um poema conhecido, que é interessante, é uma articulação interessante dentro da escola, quando existe isso, quando se falam muito na articulação de conteúdos das disciplinas, isto significa que a música também pode estar articulada com o português, com a literatura. Sem dúvida, mas conhecer o Nuno é saber muito mais, é também conhecer alguém que toca com a alma e é com a alma que harmoniza os sons e que os passa para aqueles que estão a assistir aos seus espetáculos. O Nuno é também um ser humano muito bonito e é com este ser humano agora que vou conversar, já que a parte da composição a nível do piano, vamos poder vê-la no decurso desta entrevista, em imagens que foram captadas há dias num concerto. Nuno é Cubo Nuno é umA. O que é isso? 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 O que é isso?